SEMENTEIRA AQUIROPITA MENSAGEM DE FÉ E ESPERANÇA 27 DE OUTUBRO MÃE MARIA SAUDAÇÃO PRINITÁRIA Muitas vezes eu faço essa pergunta na igreja, eu até peço, levante a mão. Quem diz que tem fé? Todos, todos levantam a mão, todos. E aí nós pensamos, o que é a fé? Nós temos mesmo a fé? Claro que nós temos fé. E vamos rezar e pedir a presença de Deus em quem nós queremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, O Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu com o amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e a tira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande ave, E as aves do céu fazem rumo com os seus amos. Jesus disse ainda, Com quem poderei ainda comparar o reino de Deus? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra divina. Mostarda, um arvoredo, não muito conhecido entre nós. Não é a hortaliça. Mostarda é um pequeno arvoredo, Que tem uma semente famosa, Por ser minúscula, quase invisível. Bem, para a nossa idade, invisível. Mostarda, que desperta, desabrocha, faz uma árvore, E apacenta os passarinhos com seus ninhos e seus filhotes. É assim a nossa fé. Pequenina, pequenina, mas fecunda. Cheia por dentro. Carregada de força, de energia, de graça, de esperança, de confiança em Deus. Verdadeira fé. A fé grande, verdadeira. A gente não prova nos momentos de júbilo somente. Nos momentos de aoê, Nos momentos de vitória, Nos momentos de conquistas. A fé, a gente a prova, A gente a garante, Nos momentos de aflição. A fé, como eu digo sempre, É como o guarda-chuva. A gente sabe que é bom na tempestade. É como um motor, não é na descida, É na subida, que mostra o seu valor. Vamos ter fé. Uma fé alterante. Uma fé que se revela em boas ações. E que nas adversidades, Nas desventuras da vida, Se ilumina, se engrandece. Amém. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela o recebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim, Segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Benção e envio missionário. Nós temos fé, Como dizia São Luiz Orione, A fé de Abraão, Que disse sim a Deus, E ofertou seu filho. A fé de Moisés, Que disse sim a Deus, E saiu pelo deserto com o povo. A fé de Maria, Que disse ao anjo, Sim eu aceito. E acolheu o Filho de Deus no mundo. A fé dos santos, Das pessoas queridas, A fé de nossos pais, Que nos permitiram nascer. Esta fé, Que abençoa a todos nós. E eu te abençoo querido, Eu te abençoo. É um do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.